Pessoal, o Banco do Brasil vai abrir uma agência virtual no metaverso, no jogo GTA, e eu tenho um monte de perguntas para vocês sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Liz Spooner, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, esse negócio de metaverso, muita gente vai perder dinheiro com isso, cara, tadinho do pessoal. O Banco do Brasil não, o Banco do Brasil não, o Banco do Brasil deve ter fechado algum negócio, muita gente está recebendo grana por fora disso daí, então está tranquilo, o objetivo foi alcançado aqui, né? Licitação do poder público, pronto, lindo. O Banco do Brasil entra para o metaverso e lança experiência em servidor do GTA. Minha primeira dúvida para vocês, GTA é o Grand Theft Auto? Porque eu joguei um GTA muito tempo atrás, ainda Playstation 2, 3, sei lá, e era um jogo em que você roubava banco, então quer dizer que tem uma agência do Banco do Brasil, dá para roubar a agência do Banco do Brasil no GTA, é isso? O GTA agora tem no metaverso, ou eu estou falando besteira, é outro jogo aqui, não tem nada a ver com GTA, né? Porque GTA é Grand Theft Auto, ou seja, grande roubo de automóvel ou alguma coisa assim, né? E o objetivo do jogo é justamente você roubar as pessoas, você pode espancar prostitutas, você pode roubar o cafetão, tudo virtual, tá, gente? Então, e, né, o trianglinho é para roubar o carro e coisa e tal, então tem aquele negócio todo para o pessoal jogar o GTA, e aí o Banco do Brasil vai botar uma agência lá, é isso? Para roubar o Banco do Brasil? Então tá bom, né? Não tem problema nenhum, não tem... Não que vocês podem criar uma conta, pô, meu amigo, você vai depositar dinheiro no GTA? Não, você tá de sacanagem comigo, né? Você vai depositar dinheiro seu de verdade, pode ser que eu esteja desatualizado, tá, gente? De repente, isso aqui é outra coisa, não tem nada a ver com GTA, é coisa e tal, mas você vai pegar o seu dinheiro, seu dinheiro de verdade, e botar num banco no GTA. Você tem certeza que o pessoal pensou direitinho nessa ideia? Isso tá lisinho mesmo, é isso mesmo que é a ideia? Porque ninguém tá falando aqui de roubarem o banco, mas, cara, se é no GTA, no GTA que eu conheço, eu nem sabia que o GTA tava entrando em metaverso e coisa e tal, mas eu não duvido, não, porque tá tudo quanto é jogo indo pra esse negócio, né? Depois que começou, virou uma buzzword na área de jogos e informática, tá todo mundo indo pro metaverso, tem gente comprando terreno virtual por não sei quantos mil milhões de dólares e coisa e tal, uma lorota completa, eu espero sinceramente que isso seja, que a pessoa não esteja fazendo isso de verdade, esteja fazendo propaganda disso, aquela velha história, né? Você tem uma grana em Ethereum, sei lá, tem dois milhões de Ethereum, tinha essa trade outro dia lá no Twitter, né? Eu tenho dois milhões de Ethereum, eu crio uma NFT feia pra caralho, boto pra vender e eu mesmo compro a minha NFT por dois milhões de Ethereum. Olha que beleza. Agora eu tenho dois milhões de Ethereum e tem, porque eu comprei de mim mesmo, então eu tenho dois milhões de Ethereum e tem agora uma NFT que vale dois milhões, a última venda dela foi dois milhões de Ethereum, olha que coisa, né? Maravilha isso, né? Você multiplicou o seu valor por dois, olha que beleza. Eu espero que seja alguma coisa assim que esse pessoal tá comprando terreno no metaverso, porque eu não sei se explicaram pra eles, mas esse tipo de coisa meio que não tem uma durabilidade muito grande não, né? Mas enfim, tá o Banco do Brasil agora, tem no GTA, você já pode ir lá e roubar o Banco do Brasil, e aliás, tem duas agências, tem uma agência que é a cópia da de Brasília e tem uma agência que é o museu que tem aqui no Rio, o CCBB do Rio, né? Que é um centro cultural aqui, bem bacana lá, é legal, é bacana o centro cultural lá. Enfim, eles colocaram aqui o negócio todo que vai ter lá e vai ter uma live na segunda-feira, ou então já teve essa live na segunda-feira, pra o pessoal poder entrar nesse metaverso lá e entrar nisso daqui, né? De novo, nada disso é novo, tá? No Second Life, que foi um jogo que tinha há muito tempo, não sei se existe ainda, acho que existe ainda, mas chegou a ser relativamente famoso há muito tempo atrás, justamente porque era uma novidade e tal, você podia... É tipo um metaverso mesmo, né? Você podia andar por lá e coisa e tal. E eu lembro que teve até a Universidade Estácio de Sá, abri um campus no metaverso, não sei o que lá, né? Meu amigo, aquele negócio, enquanto tiver otário no mundo, vai ter gente aceitando esse tipo de coisa. Parabéns a quem conseguiu vender isso. Aqui eu nem falo não, porque certamente sei quem vendeu esse daqui, teve o acordão, rolou dinheiro pra cá, rolou dinheiro pra lá, então tá tudo certo, tá tudo certinho. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.